Anticoncepcional, causa espinha? Olá, eu sou o Dr. Camizinha. Que pergunta interessante esta, não? Mas vamos lá, depende. Há casos de a pele se regular na produção de gordura com ingestão hormonal extra e outros que o problema se agrava. Muitos contraceptivos são ótimos para melhorar problemas com espinhas porque ajudam o corpo a produzir menos oleosidade. Que causam o aumento do surgimento de espinhas. Se você gostou deste vídeo, compartilhe. Inscreva-se no canal e também mande a sua pergunta.